A cada ano, eu particularmente fico mais impressionado ainda com as inovações, com a tecnologia que o setor ceramista apresenta ao público consumidor. Eu acompanho o setor ceramista já há muitos anos, porque afinal de contas nós criamos, nós fomos o criador da Frente Parlamentar de Apoio à Mineração na Assembleia Legislativa, uma frente que realmente trouxe grandes resultados para o setor da mineração como um todo, principalmente do setor cerâmico, onde nós pudemos fazer um plano geominerário lá da região, principalmente de Santa Gertrudes. Então, quando eu vejo a cada ano as coisas sendo melhoradas, ampliadas, a participação mais ativa, efetiva da população, isso nos dá certeza de que realmente o Brasil está no caminho certo. Então, nós não ficamos devendo nada para nenhum chinês do mundo, para nenhuma outra tecnologia. As belezas que nós estamos vendo aqui, através das cerâmicas, é uma coisa assim de arrepiar, porque isso mostra o avanço tecnológico na cerâmica e os agregados também. Você tem aí os produtores de chuveiro, a Deca principalmente, e outras empresas, que ajudam a agregar. E eles acompanham nesse avanço. Então, é um conjunto de coisas que nos deixa bastante satisfeitos e acreditando cada vez mais no nosso Brasil.